Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e vamos continuar nosso gameplay de Red Dead Redemption 2. A gente vai entrar numa nova missão aqui da Mary Linton, eu acho que é a amada do Arthur, então vamos ver o que vai rolar aí. Se você já puder ir deixando um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço galera. Se você ainda não tá inscrito, mano, se inscreve, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra acompanhar todos os vídeos aqui do canal, que vale muito a pena. Amamos de verdade uma vez, parte 2. Mrs. Linton, uma chamada para você. Olá Arthur. Mary? Eu ouvi que você e seus amigos estavam por aí, eu... Ok. Onde é... Onde é o nome dele? Morreu. Eita, nós. Eu soube de ouvir isso. Sim, eu também. Eu também. Aconteceu um tempo atrás. Pneumônia. Basta o negócio. Claro. Então, uh... Você foi... Você foi feito uma vaga e você vem aqui procurando por mim, é isso? Não, não é assim, Arthur. Ah, ok. Diga o que você quer, minha mulher. Minha família. Minha família. Eu preciso da sua ajuda. Você quer dizer a família que sempre olha a mim, e você quer me ajudar? É meu pequeno irmão, Jamie. Eu sempre gostei, Jamie. At least comparado com os outros. Ele tem um coração, Jamie. Ele tem um coração, o carinho. Não me faz me pedir, Arthur. Minha dinheiro, minha vida. Eu. Eu não sei. Eu preciso da sua ajuda. Quilônios! Bom para ele. Eles são muito loucos, Arthur. Eles o mataram. Você é a única pessoa que ele ouviu. Então, eu estou muito ruim para casar sua família. Mas é ok me pedir para me ajudar em salvar sua família. Desculpe. Eu entendo se você não quiser me ajudar, mas eu penso de você muito. Há muito tempo atrás. Estou te pedindo, Arthur. Eu digo, deixe a Jamie viver a vida da Jamie, e não o sonho que seu pai sonhou para ele. Jamie é tão inocente, Arthur. Por favor, Arthur. Você me ajuda? Vamos ajudar a Mary então, galera. Onde está? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá na estaciona. Vamo ver o que eu posso fazer. Eu lhe dou. Você já me lhe dá. Farpas. Farpas, farpas, farpas. Mas ela está vazia. Você pode dormir e fumar cigarros com alimentos de café. Parece que estará a base. Cara, vamos fumar um cigarrinho aqui então. Onde é que tem o cigarrito, mano? Olha aí. Agora a gente só precisa restaurar o fôlego. Aí. Então vamo lá. Marcamos aqui. Mary Linton. Vamo seguir pra lá então, galera. Vamo. Tchau. Boa noite. Então, galera, estamos chegando aqui no destino final para salvar o Jamie Linton, né? O irmão aí, caçula da Mary. Ela pediu para nós, vamos fazer um favorzinho, né? Vamos fazer um favorzinho. Que elônia. Meu Deus, velho. Meu Deus, pessoal. Olha lá, mano. Olha lá os caras morrendo de medo. Você pode falar com o garoto? Arthur? Olá, filho. A sua irmã está muito preocupada. O garoto escolhe um caminho, senhor. Um caminho para a verdade. Bem, a sua irmã só quer falar com ele. Arthur? Eu escolhi um caminho. O garoto escolhe um caminho. Ele escolhe segurança. segurança. Que caminho você escolhe, senhor? Eu ainda estou procurando, acho que. Todos estamos procurando. O chelonianismo é sobre procurar. O que nós procuramos, você acha? Vamos ver. Vamos responder. Vamos responder. Positivamente, né? Propósito. Eu não sei. Segurança? Segurança e... significado? Eu não estou procurando com você, Arthur. Meu Deus. Meu Deus, saiu correndo. O rapazinho saiu correndo. Eu tenho que pegar ele com a... uma corda? Com a corda? Com o laço? Não sei. Quase batendo a carroça, mano. O que você sabe sobre isso, Arthur? Sim. Para o que Deus, saiu. Para o que Deus, saiu. Para o que Deus, diga um minuto. Você está indo para o não. Você está indo para o que não? Move! Vamos, vamos, vamos. Vamos falar sobre isso. Eu estava fazendo tudo bem por mim. Vamos, Jamie. A sua irmã está preocupada sobre você. Vamos. Meu cavalo vai cansar, velho. Você pode ver que isso é louco. Você é louco. Você é louco. Eu não tenho que responder para você. Desculpe, senhor. O que você vai fazer, Jamie? Viver o resto da sua vida nas montanhas com essas pessoas? Eles são meus amigos. Não, cara. Não são, não. Você está desacreditado. O que você está falando sobre isso? Você não sabe, killer. Você não sabe quem eu sou. Meu Deus, o cara está dando tiro para o alto já, velho. Enlouqueceu de vez. Move! Move! Ei, vamos lá. O menino enlouqueceu de vez, velho. Mas deu zebra. Por favor, Arthur. Eu sou um homem agora. Eu encontrei algo. Uma chamada. Você é apenas um garoto. Você está fazendo um grande erro. Eu não estou tomando advogado de você. Você é um outlaw. Você me deixa alone. Eles são bons pessoas. Eu estou te avisando, Arthur Morgan. Eu tenho que atirar na arma dele. Segure para encher o medidor. Segure para começar a encher o medidor antes de sacar. A carga... Uhuhu. Agora calma. Vamos lá, Sucis. Vamos lá. Vamos lá, Sucis. Oh. Oh. Oitado. É o que? Vamo lá então, guys, eu acho que pra cortar um caminho aqui Eu vou seguir a linha do trem, ó, chego lá, na estação, é só subir, ir à esquerda aqui Bom, isso não era como eu pensava que hoje ia acontecer Há muito tempo, Jamie Gillis, você era criança a última vez que eu te vi Você não tentou matar você Você sabe, você me ensinou como rodar um carro Muito bem, aparentemente Tá doidão, mano O Arthur tá louco com o cara, velho Acho que isso é morto na água Com o turtão Calma! O que o pai continuou me dizendo era que você não vale a nada Você não é suficiente de um homem Eu tive que ir embora Eu não podia mais te levar Desculpe-me, mas... O seu pai é um burro e um coelho Não escuta-me Ei, não fale sobre ele assim O que você quer dizer, Jamie? O que você quer dizer, Jamie? Ele é um bom pai? Um bom homem? Ele não estaria feliz que eu vi você Por favor, enviá-lo as minhas respostas E aí Jamey, Jamey, come home, please, you've, father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed, but I'll come home for you. My boy, my sweet boy, come on. Oh Arthur, thank you, thank you. It's good to see you Mary. And you Arthur, and you. I've... You're... Oh, you'll never change. I know that. Coitado Arthur, ficou desolado ainda. O herói do dia, e tomou um pé na bunda. I feel like the luckiest man alive and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Coitado. Missão 1 concluída, medalha de ouro. Tinha só que responder pacificamente lá com os Quelonius, e levar o Jamey para Mary em menos de 2 minutos. Só seguir linha do trem bem tranquilo também. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra acompanhar as próximas gameplays do Red Dead Redemption 2. E também deixem o like aí embaixo, comentem o que vocês estão achando da série. É isso aí. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais! Tchau! 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 Tchau!